O voto em meu voto busca, o meu nome vai O peito sobe, a minha paixão, o melhor que a minha cidade O homem, o homem, o homem, o homem, o homem, o homem Tudo em amor e liberdade, a grandeza, a força de amor O homem, o homem, o homem, o homem, o homem, o homem, o homem O homem, o homem, o homem, o homem, o homem, o homem, o homem O homem, o homem, o homem, o homem, o homem, o homem O homem, o homem, o homem, o homem, o homem, o homem O homem, o homem, o homem, o homem, o homem, o homem O homem, o homem, o homem, o homem, o homem, o homem O homem, o homem, o homem, o homem, o homem, o homem O homem, o homem, o homem, o homem, o homem, o homem O homem, o homem, o homem, o homem, o homem, o homem Obrigado.